Música Hipólito Pesca com a loja ampliada para melhor atendê-lo É isso aí galera, primeiro de dezembro Vamos fazer uma pescaria aqui no Rio Grande Vamos atrás dos peixes aí, beleza? Vamos atrás de Tucunaré, vamos atrás de Corvina E a pescariazinha hoje aqui é com o Bruno Da onde você é mesmo, Bruno? Sorocaba Sorocaba? Aê! Sorocaba! E o piloteiro nosso aqui, vou apresentar para vocês aqui Um dos melhores piloteiros aqui de Guaraci É um cara bem requisitado e me apresentaram ele aqui Então nada melhor que começar com o cara que conhece o Rio Sabe onde está o peixe Está aqui, camarão? Tamo junto campeão, bora para a luta É isso aí, camarão vai ser um dos piloteiros nossos da pousada Além de outros ótimos piloteiros que a gente vai ter aí Tá bom? Acompanha com nós a pescariazinha Vamos ver o que vai dar Está começando um ventinho aí Mas... O camarão conhece o Rio aqui E vamos lá, acompanha com nós aí Vai dar bom? Vai dar bom Já deu! Uhul! O trem que não faz você não tem Só o lugar aqui e vou te falar você Só de estar aqui nessa presença aqui Não tem pra ninguém Olha isso aqui O trem que não faz você não tem É isso aí, Bruna Briga o trem Aê, Bruna Aê, rapaz É barbado, pelo jeito é briguinha de barbado, hein? Era? Ó Era o motor elétrico Olha lá a barbadinha, ó Falei? Olha lá Aê, bico Do bigodudo, aê Olha o bigodudo aí, Bruna Aí, ó Aê, Bruna Tá achando que pega? Olha lá, enquanto Enquanto o camarão engana as piranhas ali Pra não comer a isca O Bruno tá aqui no barbado aqui, ó Barbadinho bonito, ó Show de bola É isso aí Não dá medida Nem pode também, que é piracema agora Vai Vai chamar seu pai pra briga Parabéns, Bruna Obrigado Aê, garoto E ó, é isso aí, galera Isso aqui é Rio Grande, rapaz Ó, Bruna Olha ali Engatando o peixe ali Ó o piote, ó Barbado Aí, ó Não tem pra ninguém, velho Esse carinha de barbado Ó, ó o outro aqui Pegou aqui, né Minha vara aqui, ó Vê, quer ver? E garoto Não, Bruna Que pega Achamos o ninho aqui, ó É barbado demais da conta, né, velho? Pra quem gosta de pescar barbado Não tem pra ninguém Vamos lá Aê Ó o Brancão, aê Cadê papai, querido? Show de bola Segunda, garota Aí sim, hein E eu perdi um outro aqui Não, agora é que tá bem É, o que que é isso aí? Pintado ou curvinão? Vamos ver Ó o bigodão, já vi Aê Coisa linda Aí sim, hein Ó o danado, aê Ó o danado Tomou, bigodão Não deixa as curvinas comer mesmo, hein Tá doido Aí, ó Tem parinha E aí, ó o danado, velho? Uhul E lá que bonito Sai todo, velho Aí pega Olha lá, velho Ai, bocuda Aí pega mesmo, Bruna Uhul Trem aqui na farmácia Não tem É isso aí, ó Ó Pula mesmo, Azulim Azulão bonito Tá violenta, hein Ó Show de bola Parabéns Ó Aí pega mesmo Mostra o bicho aí Pra nós fazer um retrato Pega na linha assim E ó Pra aparecer o peixe inteiro Aí aqui Aê Tá aí, o Azulim Parabéns, viu Tem que cunar essa noite Tem 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 que cunar essa noite Não é só barbado e curvinho não, rapaz Tem que cunar essa noite Tem Tem ou não tem? É É Olha o arteiro ali, ó Show de bola Deu uma paradinha lá na rodada Nas curvinas Barbado não Tava deixando Comendo isca lá Ah, vamos bater um tucuninho aí Vamos passando uma beiradinha aqui Ó Já entra Azulim também É isso aí, velho Pescaria no Rio Grande Diversão garantida Ah, tá só começando, hein Uhul Dá Brunão Você tá dando Bruno Pegando barbado E pega tucunaré Não é currículo, velho Vai Ah, doida Aí sim, hein Ó Uhul Aí pega, velho Acho que vou começar a pescar, hein Velho Vou parar de gravar Só tô gravando, tô pescando, pô Ó, ó E é bom mesmo Ele subiu pra cima Por isso que não tava batendo Ê, amarelo Olha Maior que o outro, velho Aí sim, hein Aí que maravilha Ô Você sou no camarão Para aí jogar uns pinhada de camarão? Hum Aí sim, hein Aí sim, hein A hora que abrir a pesca Não vai pescar com camarão, velho Olha o retrato, bicho Mostra o bicho Aí, Bruno Mais um pro currículo de hoje, hein Pera aí Vai, mais um Retrato Vem de perto Aí Aí, garota A outra O que aconteceu aí? Meu Deus do céu Como é que foi o aranzé aí? Ai do céu Pintado Ou tá enroscado? Saiu Aí, ó É isso Ou é o tucunaré É isso Ah não É o tucunaré Olha lá a pelinha Que ficou, velho Manda ele lá Chamar o avô dele Manda Ah, vai Chamar seu avô É É É isso É o tucunaré Hã? Uou É o tucunaré É o tucunaré Olha aí, manito Show de bola Uhul Parabéns Chegou mais um Que hora Que hora que eu vou poder pescar Pode pescar Vou pra você gravar Agora eu vou pescar, hein Ó Meia hora Passando tucunaré Na tela Olha o tamanho Que tamanho Não, rapaz Retrata aí Segura aí Aqui é a cidade de Guaracil No Rio Grande Posada do Capial, rapaz Rapaz Que Aqui tem azulão também, rapaz Aí, ó Show de bola, hein Não tem pra ninguém, hein Rio Grande Guaracil Dá o azulão aí Olha o arteiro ali, ó Não tem pra ninguém, hein Vamos aos agradecimentos Quero agradecer meu parceiro Diogão Da loja Hipólito Pesca Ai, ô A loja mais completa de Olímpia e região, hein Ó Vai pescar no Rio Grande Vai pescar pra cá Passa lá no Diogão Tem tudo que você precisa lá de trás, tá bom? Bom Tá cansado de falar Vocês já sabem, né Que a loja Hipólito Pesca Tem tudo que vocês precisam lá de campo De pesca E tudo que você precisar, tá bom Beleza? Agradecer também E aproveitar o pessoal aqui de Na cidade de Guaracil Que me receberam aqui de braços abertos Andando na cidade Aí o pessoal me cumprimentando Obrigado mesmo Né O pessoal diferente Os moradores aqui Uma carisma Fora do sério E a gentileza do pessoal É isso que eu falo Que gentileza gera gentileza, né Dá gosto Você vai nos estabelecimentos O pessoal te recebe aí Com sorriso Cumprimentos É diferenciado o negócio aqui Obrigado mesmo Todo mundo de Guaracil Aí os policiais de Guaracil Pessoal da prefeitura Obrigado mesmo Deus abençoe Tamo aqui Beleza? Nova jornada Rio Grande aí Ó Sucesso nas pescarias Tá vendo aí? Aiô Outra aí Bonito Bora lá Tá só começando Aí pega mesmo Eu quero pescar Deixa eu pescar Rapaz e dos bão É azulão Parabéns Brunão É isso aí Maravilha Parabéns Ó o tamanho do Bolquito O tamanho do Bolquito Ia passar o Passaguá nele Engoliu Ahê Brunão Retratou Show de bola Garrota É isso aí Ó o cara O cara foi Fedu Demorou Mas entrou É Bonito é bruno velho aí é bruno velho e tem para ninguém o louco o doido tomando linha mano é azulão e é bruno velho olha lá os bichão ó e entra aqui na farmácia não tem é isso aí garota aí mais um mais um para cachorra trem bonita parabéns Bruna E aí E aí E aí E aí Amém.